Pessoal, a gente vai começar a falar a parte de bacteriologia, né? E como tá no cronograma, a gente vai começar pelo gênero do Staphylococcus, falando primeiro aí dos cocos gram-positivos. A gente vai ter hoje a aula de Staphylococcus, que também é uma aula mais breve também, só pra gente começar a pegar aí o ritmo aí das aulas de bacteriologia. Daí, na próxima aula, a gente vai falar de outro coco gram-positivo, que são os streptococcus, tá? Que tem um nome parecido, são os dois principais gêneros bacterianos, envolvido em um monte de doenças relacionadas a doenças de pele, septicemia, infecções sistêmicas, tá? Tanto em importância na saúde animal, como também em saúde pública, tá? Os Staphylococcus, eles são o grupo de banel, o gênero bacteriano, onde se apresenta em grande quantidade de animais. Todos os animais de sangue quente, inclusive os humanos, você tem, faz parte, os Staphylococcus da microbiota natural da pele. Então, todos vocês aqui, em pele e mucosa, apresentam tanto Staphylococcus como também Streptococcus, tá? Os Staphylococcus são mais comuns, tá? Só que mesmo tendo em equilíbrio na microbiota, né, da pele, de todos, na própria mucosa, tanto tecido epitelial, mucoso, como também cutâneo, o Staphylococcus tem um potencial muito grande de causar doenças, quando encontram desequilíbrio com a resposta imune, tá? Então, é muito comum, em situações, né, em pessoas, indivíduos, animais, que têm uma imunossupressão apresentarem doenças relacionadas à infecção por essas bactérias aqui, como também os Streptococcus, tá? Os Staphylococcus, é o que vocês viram lá na micro geral, né, que o próprio nome dos Staphylococcus estão relacionados à morfologia, né, dessas bactérias. Coccus, por ter uma morfologia esférica, né, e Staphylococcus em decorrência do arranjo. Lembra disso? A professora Suzana falou com vocês, né? Então, é arranjo do tipo Staphylococcus, que nada mais é de uma forma de grumos, né, como se fosse, aí, cachos, aí, de diversos planos, ocorre a divisão bacteriana, e aí, eles acabam ficando agrupados em cachos, né, diferentemente dos Streptococcus, que a gente vai ver que é o arranjo do tipo Strepto, que é, no caso, em forma de corrente, né, em cadeia. Os Staphylococcus são observados dessa forma aqui, tá? Totalmente de formas agrupados, em formas, aí, em arranjo todo desorganizado, tá? E como característica tintorial desse grupo bacteriano, desse gênero bacteriano, é que são cocos grampositivos, né, então, são classificados, aí, por ter uma parede celular simples, né, com uma camada espessa de peptídeo glicano, então, isso faz com que, ao mesmo tempo que confere uma certa suscetibilidade, né, sendo altamente sensível a alguns antibióticos, dependendo da ação do antibiótico, também configura como altamente resistente a antibióticos, tá? Os Staphylococcus, por estarem bastante presentes na pele, diversos animais estarem envolvidos em grande quantidade, aí, também, de infecções, a todo momento, ocorre, também, a seleção, por parte do uso indiscriminado de antibiótico, de cepas resistentes a vários antibióticos. Então, hoje, se a gente for pegar na medicina veterinária, principalmente, na bovinocultura leiteira, na suinocultura, tá, caprinocultura, os Staphylococcus, hoje, são considerados o grande desafio na pecuária leiteira, em decorrência deles causarem inflamação em glândula mamária, né, o que é chamado amastite. Então, os Staphylococcus, ao lado do Streptococcus, são os dois principais agentes, que causam uma perda produtiva muito grande, também, tá? Então, os Staphylococcus, hoje, aumentam pelo uso indiscriminado de antibiótico, que você está tendo uma seleção de cepas altamente resistentes aos antibióticos. Tanto é que, hoje, você tem uma classificação com relação aos Staphylococcus, se são ou não são resistentes a determinados antibióticos, tá? Um grupo bastante importante de Staphylococcus, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, são chamados os Staphylococcus resistentes à meticilina. A meticilina foi parte, né, dentro aí dos beta... Perdão, fugiu o nome. Eles são considerados, né, a meticilina, um dos principais antibióticos mais utilizados, tá? Os beta-lactâmicos, tá? E isso faz com que você tenha, né, obviamente, aí, os bastante utilizados, cada vez que você utiliza, você acaba selecionando cepas resistentes. E hoje, existe uma grande quantidade de Staphylococcus resistentes à meticilina, causadores, né, de infecções que você não tem tratamento mais adequado, já que você está utilizando grande quantidade de antibióticos, frente a isso, você não tem mais nenhum antibiótico de ação, tá? Então, isso acaba determinando um problema muito grave na pecuária e, consequentemente, um descontrole da doença em rebanho, tá? Então, além de estar presente, tendo aí um equilíbrio na microbiota natural, tanto no úbido, no hidrato, né, na glândula mamária, na pele aí dos animais, você tem um descontrole por parte do uso indiscriminado de antibiótico, tá? Não só Staphylococcus e Streptococcus, que é a nossa próxima aula, também a gente vai falar disso, tá bom? Como característica dos Staphylococcus, eles são imóveis, então, eles não vão apresentar nenhum anexo de parede celular, especialmente falando flagelo, tá? Então, não são flagelares, não possuem mutilidade nenhuma, tá? Apresentam a parede celular mais simples, e, dessa forma, são classificados como grã-positivos, tá? Como exigência de grã-atmosférica, né? Eles são anaeróbicos facultativos. O que significa isso? Vocês lembram? Não são restritos, né? Eles podem crescer tanto em aerobiose como também em anaerobiose. Então, isso aumenta aí a possibilidade de diferentes hábitos, diferentes locais que eles podem colonizar, tá? E, graças a Deus, vão colocar dessa forma, eles não têm capacidade de produção de esporos, né? Esporos, na bacteriologia, a gente considera como altamente resistente, né? É uma característica de resistência. Então, somente alguns bacilos grã-positivos, que a gente vai falar, são produtores de esporos. Se Staphylococcus produzisse esporo, aí sim, a situação seria muito vezes pior, né? Então, já que você não tem ação de antibiótico em esporo, tá? Dessa forma, não são produzidos esporos, tudo bem? Outra, como uma classificação também relacionada, e isso vai ser comum nas aulas de bacteriologia, é classificação com base no tipo de proteína que essas bactérias produzem. Então, por exemplo, aqui a professora Suzana falou com vocês, mas, por exemplo, existem proteínas, né? Ou enzimas, melhor dizendo, proteínas de função enzimática, que a bactéria produz ao ponto de tornar, por exemplo, essa bactéria, para sofrer menos danos, por exemplo, do oxigênio. Por exemplo, a oxidase. Já lembram disso na micro geral? Oxidase, catalase, tá? Você tem, por exemplo, coagulase. Então, são todas substâncias, restos do metabolismo de bactéria, que são secretadas, e com base na secreção ou não, dessas proteínas, a gente também classifica. No caso dos Staphylococcus, a gente considera que eles são catalase positivos. O que significa isso? São produtoras de catalase, tá? Não são produtoras de oxidase. Então, considerando oxidase negativas essas bactérias. Então, se submetemos a prova lá de catalase, ela vai dar um resultado positivo. Isso a gente vai fazer em aula prática. E se não submetemos essa bactéria a uma prova da oxidase, você vai ter um resultado negativo. Por quê? Porque elas não produzem oxidase. Então, isso é muito importante, principalmente essa prova da catalase, que faz uma grande distinção entre Staphylococcus, que são positivos, ou seja, produzem, dos Streptococcus, que não produzem a catalase. No caso, catalase negativa. Então, é um importante diferencial para os dois gêneros bacterianos. Tudo bem? Ok? Dúvida nessas características gerais, bacterianas? A gente vai ver que cóccus é bem rápido também, porque você não tem grande distinção, tá? Entre as bactérias, entre as espécies. Seria a forma mais, digamos assim, simples, tanto de parede celular, como também de classificação, são os Staphylococcus e Streptococcus. Tá? Tudo bem? Bom, aí vem uma situação, também, que dentro desse gênero dos Staphylococcus, as espécies de interesse, tanto médico veterinário, como também saúde pública, elas se dividem em dois grandes grupos. Aquelas bactérias, aqueles Staphylococcus, que são capazes de produzir uma enzima chamada coagulase, tá? O que significa essa coagulase? Coagulase, mas é um resto metabólico que tem função, tem capacidade de aglutinação, de coagulação, melhor dizendo, tá? Da trombina, quando colocada em plasma animal, principalmente de coelho. Tá? Então, é um teste laboratorial que foram ver que existem algumas bactérias, alguns Staphylococcus, que conseguem coagular um plasma sanguíneo, e outras bactérias não conseguem. Por que que algumas conseguem ou não conseguem? Graças à produção dessa coagulase, tá? Então, essas bactérias, esses Staphylococcus, que conseguem coagular, tá? Esse plasma, aí, justamente, conseguem do quê? Porque produzem a coagulase. Então, dessa forma, são classificados de coagulase positiva, tá? É o principal grupo de Staphylococcus, as espécies de maior interesse, tá? Não só para animais de produção, mas também para animais de companhia. Então, você pega aí, por exemplo, o Staphylococcus aureus, que é o principal, tá? Então, falou de Staphylococcus, a maior parte das enfermidades, das doenças causadas por Staphylococcus, é essa espécie aqui envolvida. Staphylococcus aureus. Tanto é que a abrangência com relação às lesões é uma grande variedade de espécies, de animais domésticos, como também no ser humano, tá? E grande parte do Staphylococcus colonizam, aí, a pele de todos vocês, tá? Mim também, tá? Como também de tudo que é animal. Pele, mucosa, você tem Staphylococcus aureus, tá? Então, olha a quantidade, né? O quanto você tem de tipos de lesões, a variedade que você tem de danos, de lesões causadas aí por essa espécie bacteriana. A principal dentro da produção animal é o quadro de mastite, tá? Então, problemas aí, queda, né? Lesão em glândula mamária significa o quê? Menor produção de leite ou a produção de leite de menor qualidade. Tá? Então, por exemplo, o que determina o quadro de mastite? Eu sei que a gente, a doença, né? A gente vai ver lá na enfermidade infecciosa. Mas só pra você ver a questão, o quanto isso é importante, a identificação e tratamento, né? Eliminação de uma infecção por Staphylococcus aureus. É que, por exemplo, você pega um animal que tem uma mastite causada por Staphylococcus e vai produzir um leite, muitas vezes, com baixa deposição de proteína. Uma baixa concentração de proteína significa o quê? Um produto de menor qualidade. Então, pra beneficiamento desse produto, muitas vezes, por exemplo, pra fabricação de queijos, de manteiga, de uma série de outros fatores de queijos, produtos lácteos, iogurtes, por aí em diante, esse leite vai ser condenado por quê? Porque ele não tem o requisito mínimo, o mínimo lá que você tem de proteína necessária pra determinar o processamento. Então, logicamente, pro produtor, isso ocorre o quê? E um prejuízo, né? Um prejuízo muito grande. Isso é decorrente dessas lesões aí em glândula mamária, consideradas aí as mastites. Além de mastite, você tem lesão supurativa em pele. Então, uma característica importante do Staphylococcus aureus é a formação de um exudato, de duas lesões purulentas também. Tá associadas aí a quadros sistêmicos, por exemplo, inflamação de articulação, artrite generalizada, principalmente em frangos, tá? Pode estar associado também. Piodematite. Pio, o que que é? Pus, né? Então, você tem lesões onde ocorre uma grande concentração de células de defesa, tá? Isso considerado a formação purulenta, tá? Infecção urinária, disco espondilite, então, lesões aí em discos, né? Relacionados aí às vértebras e, principalmente, lesões diversas, as mais variadas possíveis em pele, tá? Muitas situações chamadas, né, das dermatopatias, que vocês vão ver na disciplina de clínica médica, lá, principalmente de cães e gatos, de caninos e felinos, melhor dizendo, com a professora Ivi e a professora Vanessa, estão associadas ou elas se agravam quando você tem infecção conjunta com Staphylococcus aureus, né? Você tem que aplicar um antibiótico, muitas vezes, para controlar esses grupos bacterianos, tá? Então, oi, claro. Então, era isso que eu ia perguntar, né? Dentre essas, aqui, o Staphylococcus aureus mais se manifesta em pele, não é isso? Sim, sim. Porque faz parte de onde ela está. Ela está em microbiota, ela coloniza, muito mais por isso. E tem que ter lesões de pele, a mesma coisa, não é isso? Isso, é mais comum encontrar. Isso, exatamente. A presença. Aham. Tá? Então, é muito comum. Tanto é que, por exemplo, alguém de vocês já fez estágio no HV ou não? Sim. Por exemplo, a professora Ivi, ela faz um raspado lá de pele, pelo direto, olha, faz uma coloração e olha o microscópio, ela sempre vai observar Staphylococcus. Sempre vai ver cócoccus positivos ali, se é Staphylococcus, não sei. Por quê? Porque faz parte da microbiota natural. Então, é comum encontrar. O que muitas vezes ela causa doença e a maioria das vezes ela não causa? Porque você tem uma barreira de mucosa ali, você tem uma barreira natural da pele. Então, você tem um equilíbrio, a resposta imune do animal inata com a parte, com o nível bacteriano. Quando você tem, cai essa resistência, seja por uma lesão, uma ferida, ou mesmo condicionada por um outro agente patogênico, essas bactérias passam a ser oportunistas e aí causam a doença, sim. E uma vez instalada em um ferimento, instalada em uma doença, em uma lesão, a cura acaba sendo muito mais difícil. Porque tem um potencial patogênico muito grande aqui. Tudo bem, gente? Então, Staphylococcus aureus, então, a espécie aureus, digamos assim, que ela completa aí praticamente 70% dos causas relacionadas a Staphylococcus aureus. Não por isso as outras espécies não sejam também tão importantes quanto. Além do Staphylococcus aureus, a segunda espécie importante, que é chamada do grupo dos Staphylococcus intermédios. O Staphylococcus intermédio passa a ser a segunda principal tipo de Staphylococcus, que também acomete o mais variado tipo de animais, mas principalmente cães. As chamadas Piodermatites e também um dos principais envolvidos em quadros de otite em cães. Aquela otite que vai, volta, cura, depois piora e sempre aquele animal que começa a ter otite, muitas vezes é a seleção de uso indiscriminado de antibiótico que acabou sepulicionando o CEPA resistente de Staphylococcus intermédios. Então, é necessário fazer uma coleta, a investigação, fazer um antibiograma, uma série de outros fatores também, para poder identificar. Além de Piodermatite, as lesões expurativas em pele, abscessos e também artrites podem estar associadas, principalmente em equino, essas artrites aí, também estão relacionadas. Tudo bem? Essas duas são as duas principais espécies aí, o áureus e intermédios. Vou citar as outras, mas mais para a curiosidade, tem envolvimento, tem importância na medicina veterinária, mas bem menos, assim, frequente do que o áureus e intermédios. Por exemplo, o Scleifere, que no caso já está reinvolucionado a otite externa, mas ele não é, ele é muito raro. Também causa otite externa em cães, está envolvido nos principais, mas muito pouco relatado no Brasil. Grande parte de lá tem mais os Estados Unidos, que teve uma investigação com relação a essa espécie de estafilococcus. Faz parte dos coagulados e positiva, tem maior patogenicidade, a gente não pode também ignorar. E aqui, também estão em cães, é mais limitado. Você tem outros mais específicos, por exemplo, delfine, em golfinho, principalmente relacionado a golfinho, mas também outros cetáceos, como também baleia, a oca, também pode estar associado. Então, causam lesões supurativas também em pele, bastante vistas aí em golfinhos, principalmente, por quê? Porque o golfinho é muito suscetível a traumas, em contato, cada vez pela proximidade, mais com embarcações, proximidade também com seres humanos, o somente você leva a trauma e esse trauma, muitas vezes, é a porta de entrada para a bactéria que colonizam ali a pele dos animais. Podem estar associados aí. Tudo bem? Mas, logicamente, bem mais raro também. E o Staphylococcus icus? Esse Staphylococcus icus, ele vai apresentar subespécies que produzem a coagulase, então são classificados como coagulase positiva, como também vão apresentar outro tipo de cepa que é coagulase negativa. Então, o Staphylococcus icus, eles podem ser classificados tanto coagulase positiva como coagulase negativa. Vai saber qual é a cepa, qual é a cepa isolada ali para justamente determinar isso. Então, além das lesões supurativas que determinam principalmente em suínos, o Staphylococcus icus, no caso, coagulase negativa, também está envolvido em mastite de bovinos e também epidermites, em frangos aí também. Mas, é um pouco mais importante são os coagulase negativa do Staphylococcus icu do que o positivo. Tudo bem? O que representa uma bactéria ter a capacidade de produzir a coagulase e outras não têm capacidade de produzir coagulase? Qual que é mais patogênica? As coagulases positivas ou as coagulases negativas? As positivas. Coagulase nada mais é de uma forma do quê? De resistência da bactéria frente a um organismo. Concordo? Se ela tem capacidade de coagulação intravascular, lá dentro do sangue, coagulação trombina do plasma, isso faz com que seja uma forma de proteção dessa bactéria. Uma forma de determinar uma lesão, um dano a mais aí no tecido. Então, as coagulases positivas, logicamente, passam a ter um maior interesse de estudo. Então, a maior parte dos artigos dos estudos relacionados a lesões, estudos de casuística, relacionados aos chamados fatores de virulência desse gênero bacteriano, são dos coagulases positivos. Os estafilococcus coagulase negativa, eles já são mais restritos. Vocês vão ver mesmo até em espécie. A gente vai ver que existem estafilococcus específicos para frango, para gato, como, por exemplo, estafilococcus epidermidis, está envolvido em mastite, mas são específicos aí de bovinos. E também não tem tanta repercussão com relação a isso. eles são mais limitados a essa espécie. O epidermidis aí passa a ser um outro importante, o gente causador de mastite, mas bem menos importante do que o aureus e o intermédio que a gente viu de coagulase positiva. Hã? É frequente e importante? Não, não é. Não é, bem menos. Comparado com os outros dois, digamos assim, 5% dos casos, acho que nem isso. Tá? Ela envolvendo estafilococcus. Bom, então epidermidis, a gente tem o estafilococcus galinarum, né, então exclusivos aí para frangos, tá? Então, né, ou em lesões expurativas de pele, tá? Isso aqui eu só vou citando para vocês, não se preocupam muito com essas espécies, principalmente os coagulase positiva, tá? Além como coagulase negativa, você tem o ecório, então em lesões aí, né, em trato genital de equídeos, não só equínos, tá? Moares, asilinos também entram aqui nesse grupo, tá? Mas, bastante limitados a essa espécie, não a essa classe de animal, tá? E você tem o félis, né, o estafilococcus félis relacionados ao tite externa, também em gatos, limitado. Todos eles apresentam uma baixa prevalência, uma quantidade muito baixa de casos, um relato muito reduzido, comparado ao outro. Tá ok? Dúvidas? Com relação à diferença de estafilococcus, positiva, negativa? Diga. O que é a coagulase? Ahn? O que beneficia muitas vezes a coagulase é que a produção dessa coagulase, muitas vezes, faz com que você tenha uma aglomeração, uma aglutinação juntamente com a bactéria. Digamos assim, que ocorra o quê? Uma camuflagem bacteriana. Há impedimento de acesso, muitas vezes, de célula fagocítica em decorrência dessa coagulação intravascular. Tá? Então, justamente, isso é mais um teste, digamos assim, laboratorial do que em vivo. Então, quando você tem o processo da coagulase, digamos dessa forma assim, o potencial patogênico acaba sendo um pouco maior. Mas a coagulação é muito mais vista em testes laboratoriais do que propriamente ser uma capacidade, um tipo de lesão que a bactéria apresenta, determina. Mas isso torna ela um pouco mais patogênica. Então, você tem uma necessidade até de nutriente maior para a parte da bactéria e tudo mais. Então, vai ter uma relevância até maior médica veterinária, uma relevância clínica muito maior comparada às outras. mais por isso. Bem? Dúvidas, pessoal? Mais alguma com relação a isso? Tá? Estou falando para vocês com relação ao hábito, apesar de eu já ter adiantado, né? Então, os estaflococos estão na pele em bucosas de aves e mamíferos. Você tem um grande exemplo aqui a questão da infecção e pele de úbere e também tetos, onde vai apresentar bastante. Porém, um dos grandes problemas relacionados, vamos pegar aqui um caso só para a gente ver a aplicação, a aplicabilidade dessa questão, é que muitos dos casos relacionados a mastite, a origem da infecção não é no próprio animal. Tá? Existe a disciplina aí, né? Da bovinocultura de leite, mas parece que é uma briga por questão de vaga, é muito pouca vaga ofertada, tem toda essa questão. Tá? Mas dentro da bovinocultura leiteira, você tem diversos sistemas aí de ordenha, né? Tem o sistema aberto, fechado, manual, ordenhadeira mecânica, aí varia também conforme o tipo de maior tecnificação e tudo mais. Tá? Qual que é o grande problema com relação à ordenha de um animal? É justamente a veiculação de uma bactéria que muitas vezes pode estar na mão de um ordenhador diretamente no teto e isso determina uma infecção ascendente ali por parte do dentro da glândula mamária. Tá? Então, o hábitário aqui está na pele mucosa, não só de aves, mamíferos, aqui colocando os animais principalmente, mas também do próprio humano. Tá? Grande parte dos mastítios relacionados à ordenha manual, gente, está associado à contaminação a partir de estafilococos da mão do ordenhador. Então, é necessário todo um processo aí relacionado à higienização, né? da adequada das mãos e tudo mais antes de iniciar uma ordenha. Não que uma ordenha mecânica não tenha o problema, tem. Muitas vezes tem que fazer higienização de uma ordenha mecânica, ordenhadeira mecânica também, para que ela não passe para os outros animais. Muitas vezes o que vai acontecer com um animal que apresenta uma mastite ali infecciosa, tendo infecção pelo estafilococos? A bactéria está colonizando esse glândula mamária aqui. E a partir dali esse leite vai estar eliminando grande quantidade de bactéria também. Então imagine você utilizar na fila de ordenha, você vai ordenhar primeiro uma vaca que tenha uma mastite por estafilococos. Não faz higienização, mão, se é uma ordenhadeira mecânica, todas as outras vão ser contaminadas. Em sequência, por uma cadeia de produção. Então tem uma importância muito grande com relação ao estafilococos, justamente por isso. Pela própria mão, o próprio ser humano envolvido na ordenha dos animais, o tratador, as pessoas que estão ligadas próximas à produção, são os principais veiculadores da bactéria. Tá bom? Só pele e mucosa? Não. Contamina também alimento e água. Falei o próprio leite, produto de origem animal sendo liberado com grande quantidade de bactéria. Leite cru é um grande veiculador de estafilococos. O que isso determina, estafilococos? Pode determinar uma toxinfecção alimentar. Muitos consideram somente algumas pelas enterobactérias. Não, estafilococos também pode estar envolvido. Lesões purativas, uma série de outros fatores também. Alimento e água também já foi isolado podendo ser um veiculador da doença, da bactéria aí, tanto na população humana como também na população animal. Tudo bem, pessoal? dúvidas em relação a isso? Bom, o que interessa para a gente, principalmente nas aulas, a gente vai falar de estafilococos. Além de caracterização do gênero, falar das espécies de importância, onde estão presentes, isso daqui, diagnóstico. Isso daqui vai ser uma frequente nas aulas de bacteriologia nossa. A identificação, como a gente está trabalhando com microbiologia veterinária, aqui, existem diversos métodos, diversos protocolos para a identificação do gênero de estafilococos. A diferença que se tem é com base na natureza da amostra que você está trabalhando. Digamos, por exemplo, que você tem o... O mundo conhece o laboratório lá, a medicina da preventiva, lá no HV? Com o que que trabalha ali? Qual que é a função do laboratório ali? É dar apoio à rotina do hospital veterinário. Certo? Então, chega lá, por exemplo, colhe lá uma amostra no suave de pele que tem uma lesão supurativa. Então, vai lá, professor, aí, os veterinários, o Rafael, o veterinário, leva lá uma amostra, coleta com suave e leva uma amostra. Fala, quero saber qual é a bactéria envolvida nesse caso, nessa piodermatite. E aí? Que bactéria que pode ser? Um monte. Estafilococos pode ser? Pode. Então, você trabalha com um número de possibilidades muito grande de envolvimento. Agora, olha como inverte a situação. Digamos que tem um laboratório de produtos de origem animal, aqui do CCA, lá, onde o professor Celso trabalha. Todo mundo conhece? Lá embaixo, na zootecnia, o LAPOA. Laboratório de produto de origem animal. Então, muitas vezes, chega lá, o quê? Uma amostra de leite para saber, muitas vezes, qual é a bactéria causadora daquela mastite, onde a amostra de leite é a amostra mais rica possível. Muitas vezes, chega ao ponto de você já buscar um diagnóstico já específico. Então, chega lá um produtor com uma amostra de leite e fala, quero saber se tem envolvimento de estafilococos com agulase positiva. É grande a possibilidade de envolvimento de bactéria? Não. Ele restringe o seu objetivo de análise. Estão entendendo? São duas possibilidades. Uma, você trabalha com a amostra clínica, que pode ser qualquer tipo de bacteriano, e a outra, você já tem o objetivo de saber se tem ou não tem aquela bactéria específica. Então, o protocolo utilizado para essa amostra onde se apresenta a clínica, que é atendida aqui na preventiva, onde você pode trabalhar com um leque muito grande de bactérias, o protocolo vai ser totalmente diferente do que for esse protocolo utilizado para o diagnóstico do estafilococos especificamente. Então, quando a gente trabalha, qual é o meio de cultura a ser utilizado, qual é a temperatura e crescimento, qual é a prova bioquímica que eu faço, quais são as formas de análise de uma colônia e por aí em diante, varia de laboratório para laboratório, de pesquisador para pesquisador, de técnico de rotina para rotina. Qual que é o objetivo da disciplina? Justamente colocou o aluno que a interpretação diagnóstico de espécies não é mais parte, principalmente, na rotina clínica. Então, frente a isso, existem dois campos da microbiologia aplicada, dentro da própria microbiologia veterinária, que faz parte, uma, que é a microbiologia voltada para produtos de origem animal, então, a microbiologia de alimentos, que é um ramo da microbiologia de alimentos, e a outra que passa a ser a microbiologia clínica veterinária. Então, a gente vai dar mais um foco na área clínica do que propriamente na microbiologia de alimentos. tá bem? Ah, professor, mas a gente não vai ver nada de microbiologia de alimentos? Vai. Quando vocês chegarem na parte de higiene, inspeção de produtos de origem animal com o professor Felipe e também na tecnologia de alimento com o professor Paulo. Tá? Vocês vão ver essa parte de microbiologia de alimentos também. Tá bom? Só que isso daí, vocês sim vão ver, comparar de quanto é diferente o protocolo a ser utilizado. Tudo bem? Então, a gente visa o quê? Identificação de estafilococos, existem protocolos, de mais variados possíveis. Tá? O que que se baseia para identificar, para chegar, por exemplo, na espécie estafilococos aureus? Você tem várias ferramentas que você pode utilizar. Desde o cultura bacteriológica, né, de você semear, que ela mostra a clínica no meio de cultura, lá no agar sangue, no agar nutriente, no agar manitol, o que for, tá? Para ver, se identificar, se cresceu colônia, pegar aquela colônia, fazer um esfregaço, identificar se é grana positiva ou se é grana negativa. Isso aí, praticamente, já chega, você já chega, digamos assim, a 90% de chance de você saber ali que é estafilococos. O gênero, não tem problema. E a espécie? É aí que você precisa dizer técnicas mais detalhadas. Tá? Para crescimento e morfologia de cultura, né, morfologia de cultura, como também a parte de esfregaço e tudo mais, a gente, geralmente, é utilizado esse protocolo. Tá? O crescimento e que a gente baseia a temperatura de crescimento no laboratório. Qual que é a função? A gente vai pegar o meio de cultura e vai colocar em que condições esse meio de cultura? A gente não tem que simular o mesmo ambiente encontrado no animal? Temperatura, né, se tem ou não tem na presença do oxigênio, né, pH, características químicas, nutrientes. Todo mundo concorda? Tá? Então, frente a isso, a gente acaba justamente simulando o ambiente onde a bactéria poderia estar e ver se ela cresce dentro aí, em vitro, né, em laboratório. Geralmente, a faixa de crescimento ótimo de estafilococcus envolvidos aí nas grandes, em grande quantidade aí das doenças, né, que causam é essa faixa de 30, 37 graus Celsius. Tá? Ou seja, uma ampla faixa de crescimento. Então, geralmente, utilizam a temperatura aí de 36, 37 graus Celsius em estufa. Os meios de cultura geralmente são acrescidos em torno aí de 10% de cloreto de sódio para estabilização com relação a pH. Tá? Estabilização com relação também aqui a saturação também de índios. Certo? Dando essas condições associadas a nutrientes e um desses águas que apresentam nutrientes bem, não específicos, mas que são meios não seletivos, mas amplamente usados e o mais utilizado é o agra-sangue. Tá? Normalmente, mas vocês viram na disciplina de micro geral o agra-sangue. Por que ele leva esse nome? Porque tem sangue, óbvio, tá? E o sangue não passa a ser um dos conteúdos onde ele apresenta maior quantidade de nutrientes, variedade de nutrientes? Então, esse agra, ele é tido como método não seletivo para promover o crescimento de um grande número de bactérias, por justamente apresentar uma grande variedade de nutrientes em grande quantidade também. Tá? Então, o agra-sangue, por que ele é muito utilizado no caso do estafilococcus? Porque ele vai te dar informações muito importantes para a gente poder diferenciar, inclusive, a própria espécie. Então, quando você utiliza o agra-sangue, né? Característica vermelha em decorrência da composição do agra. Geralmente, o sangue que utiliza é sangue ovino, tá? Ovino ou de coelho também pode ser utilizado. Mas, principalmente, sangue ovino vai apresentar uma quantidade maior também de proteínas, de aminoácidos importantes para algumas bactérias. Você vai aparecer o crescimento de colônias em torno aí de 18 até 24 horas após você semear o material ali. Tá? O que vocês estão vendo aqui nessa foto que pode te trazer informações? Aqui. Coloração bacteriana da colônia que cresceu aqui. Então, a gente nota aqui uma coloração o quê? Branca. Né? Bordas dessa colônia o quê? O quê? São circulares. Né? Tem característica o quê? Brilhante. Né? Tudo isso é informação que você vai buscando, anotando, ao ponto de depois comparar, ver, metodologia. Não, isso daqui é uma colônia sugestiva de Staphylococcus. Certo? Olha a diferença que a gente já pode obter na cor da colônia. A Staphylococcus Staphylococcus aureus justamente tem esse nome por quê? Porque ele vai determinar, ele tem pigmentação nessa colônia de como característica mais amarelada, mais dourada. Então, colônias douradas, provavelmente, onde você pega depois e vê que são cócos gram-positivos do arranjo tipo Staphylococcus, praticamente, você fecha o diagnóstico de Staphylococcus aureus. Simplesmente, pela observação em lâmina e também característica de colônia. Então, esses resultados te ajudam muito a chegar no diagnóstico. Porque a gente vai ver que, por exemplo, quando a gente falar de bactérias gran-negativas, o espectro de colônia já tem uma limitação muito grande para a gente chegar no diagnóstico. A gente precisa fazer testes bioquímicos. Aqui, não. Tem um peso muito maior no diagnóstico. Então, faz a cultura em agar-sangue, adizou em torno de 37 graus Celsius da temperatura em aerobiose. Passou um dia, você já tem a formação dessas colônias aqui. Tudo bem? Qual que é o próximo passo? Para analisar nessa foto aqui. O que vocês estão vendo de alteração nessa placa? A cor do agar. O que vocês estão vendo em volta da colônia? Houve o que no agar? Houve o que? Pode ter ocorrido isso, mas o que você nota da coloração aqui? Houve uma perda de coloração. Isso daqui vai te dar uma informação muito importante que também acaba sendo importantíssima para a diferenciação entre estafilococcus e estreptococcus. Estafilococcus, ele tem uma função, ele secreta uma proteína chamada hemotoxina. Hemo é o quê? Sangue. Ou seja, uma toxina relacionada a uma célula sanguínea, principalmente hemácia. O que essa toxina acaba realizando na hemácia? Destruição. Então, o que aconteceu essa clarificação do agar aqui, sangue? Ocorreu o quê que a gente chama então aqui? Uma hemólise. Tá? Então, essa despigmentação aqui, a perda, essa característica vermelha aqui no sangue, no agar sangue, nada mais é em volta aqui da colônia, nada mais é um indicativo que ocorreu a presença de hemólise. Tá certo? Então, tudo isso também é uma informação importante para diagnóstico do estafilococcus. Tá? O que que significa essa hemólise, essas hemotoxinas? Com base na coloração ou na descoloração, essa hemólise, ela pode ser de três ou quatro variedades. Tá? Peço que você preste atenção nessa parte um pouquinho mais. Tá? Isso, hemólise é característica não só do estafilococcus, estrépito também determina hemólise, vai falar de outras bactérias também. Tá? Mas, por exemplo, existem hemólises mais variados tipos, as três principais são essas, tá? A alfa, a beta, a gama mais ou menos, mas principalmente a delta. Tá? A gente consegue observar a hemólise justamente por essa desclare, né, essa desclareificação aqui, o clareamento aí do ágapio, pedra do componente M lá, demoglobina, quebra, tudo mais. Tá? A hemólise do tipo alfa, tá? Tá em verde aqui, ela vai determinar uma despigmentação muito grande, uma descoloração muito grande no ágar, tá? Onde essa hemólise alfa, ou hemolisina alfa, determina a quebra total, a lise total da hemácia, inclusive de hemoglobina. Tá? Isso daqui acaba sendo muito importante. Tudo bem? Já a hemolisina beta, ou hemólise do tipo beta, você vai ter uma lise incompleta, uma hemólise incompleta. Então, você vai ter uma clarificação mais voltada para o amarelado. É justamente essa foto aqui, ó. Tá? A hemólise total, você tem até uma forma, um esverdeamento até em volta. Por isso que eu coloquei aqui, esverdeamento, é bom, né, porque tem essa palavra. Uma forma em volta aqui da colônia, tá? Por isso que eu coloquei aqui em verde para vocês, significa que hemólise total, tá? Esse gênero. A beta já seria incompleta. E a delta é só para a condição, ela não determina uma hemólise visível, tá? Mas você tem, há problemas e tudo mais com relação a isso. Se você tem esse gradiente de hemólise observado em vitro, em vivo acontece a mesma coisa, tá? Então, essa toxina, essa alfa-hemólise, beta-hemólise, delta-hemólise são produzidos durante também uma infecção por essas bactérias e que vai causar destruição de hemácias no organismo animal. Então, obviamente que isso acaba dando maior severidade à doença, trazendo mais prejuízo, mais problemas clínicos com relação a essa doença, tá? As doenças causadas pelo estafilococos. tudo bem, pessoal? Tá? Entenderam a diferença de alfa e beta-hemólise principalmente essas duas aqui? Alfa é completa, destruição inclusive da hemoglobina, quebra total do radical M, enquanto a beta você já vai ter uma hemólise incompleta. Tá? Isso. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Não? Feito isso, essa identificação aqui, a gente já praticamente consegue chegar nas duas principais espécies, principalmente pela característica de colônia, estafilococos aureus, como também estafilococos intermédios, que são ambas coaguladas e positivas. Tudo bem? Eu não coloquei aqui no slide, mas vocês podem anotar. Quando você chega numa espécie, por exemplo, que é estafilococos, você observa, você pega lá uma alça, uma colônia, coloca na lâmina, faz toda a coloração de grã e vai observar essa foto aqui em cima. Cocos, grã positivos, colocados e tudo em forma de cachos, de agru. Isso daqui, você tem alguma dúvida que é estafilococos? Não. Você fecha, não, acho que é gênero de estafilococos. O que vai te depender para te direcionar para o outro, para você chegar numa espécie? Por exemplo, chega lá no hospital veterinário um esfregaço, um suave ali de orelha, otite. Você vai suspeitar de estafilococos aureus? O titio em um cão, por exemplo. Você vai suspeitar de estafilococos aureus? Pode estar envolvido em otite? Pode. Qualquer outra espécie que eu falei que pode estar relacionada a otite, principalmente? o intermédios. O intermédio tem maior casuística ainda. Você vai indo atrás de algum coagulase negativa, félis, galinar, o que for? Não, esquece. Então, você trabalha com a amostra clínica e você sabe que é um suave da orelha de um cão e que foi dado estafilococos e qual que são as duas espécies envolvidas relacionadas que já foram descritas? Aureus e intermédios. Estão vendo como já te restringiu a investigação? Está certo? Como a gente consegue diferenciar com base só na colônia dessas duas espécies? Na coloração da colônia. Aureus é do que? Lembra de ouro, dourado. Tem a pigmentação amarelada. É a pigmentação carotenoide que a gente chama. Então, isso você pode fechar. Está em dúvida ainda? Existe um meio de cultura deixa eu ver aqui se eu não está no slide tá? O povo aí que não apaga o quadro depois que dá aula eu vou colocar para cá. Você tinha a Sclafery também só que não é tão prevalente mas você pode colocar também pode ser tá? Existe um meio de cultura chamada Beard Parker ou Aga ou Meio de Cultura BPA tá? O Beard Parker Aga tá? Ele é um meio específico onde ele só promove o crescimento é um meio seletivo tá? Onde ele só vai determinar ou proporcionar o crescimento de Staphylococcus Aureus Se crescer alguma colônia nesse Aga você tem dúvida que é Staphylococcus Aureus? Não tá? Então muitas vezes com as PPI na preventiva a gente tem lá o Beard Parker e a Aga que daí vou determinando isso sabendo que é Staphylococcus com dúvida se é Intermedium se é Sclafery se é o Aga joga nesse Aga repica lá faz a lâmina faz por esgotamento e aí você tem a identificação da colônia cresceu também vai ter coloração também amarelada semelhante aí o que é o que vocês observam em Aga sangue cresceu é Aga é Aga Staphylococcus aureus tá bom? Também vai determinar isso então é mais uma forma de você selecionar tá? Mais ainda essa espécie aí Oi? Tem Hemólise total Hemólise total tá? O grande problema que você não tem como caracterizar o intermédio é Hemólise Beta por exemplo porque dentro da própria espécie você tem ainda cepas que podem apresentar Hemólise total e Hemólise parcial também tá? O gênero em si maior parte ele vai apresentar você tem cepas das mais variadas espécies aí de Staphylococcus que podem apresentar liberar mais um até de de toxina Hemolítica aí da Hemólise tá? Então não é especificamente se fosse pelo gradiente de Hemólise seria até mais fácil né? Para classificar mas não tem tá? Como fazer dessa forma Tudo bem pessoal? Alguma dúvida? Tá? Outro ponto importante nas aulas aí relacionadas à bacteriologia é que a gente justamente discute ou começa a citar quais são os chamados fatores de virulência de uma espécie bacteriana tá? O que que significa fator de virulência? Ou melhor dizendo que significa virulência vocês sabem? Aquela bactéria é mais virulenta do que essa tem maior capacidade de causar dano de tornar aquele quadro clínico mais severo mais grave tá? Então fatores de virulência nada mais é desde uma estrutura uma uma proteína um método aí produtos de metabolismo que essa uma bactéria produz que causam dano ao organismo do animal tá? Isso é um fator de virulência desde a sua composição por exemplo a parede celular da bactéria já pode ser considerada um fator de virulência por exemplo ela produz uma cápsula essa cápsula tem uma grande quantidade tá? de carboidrato acaba restringindo dificultando a propriedade de fagocitose de células de defesa então ela vai ter uma ação que dificulta a fagocitose então a gente tem uma forma de uma ação antifagocítica isso não é um fator de virulência é ela consegue sobreviver mais aos ataques relacionados às células fagocíticas tudo bem pessoal? tá? sendo dessa forma aí um outro tipo aí de fator né de virulência ou seja a própria cápsula funciona como uma forma de causar dano ou de perdurar a infecção dessa bactéria tá? essa cápsula você tem uma ampla variedade então só com base nessa cápsula pra vocês terem uma ideia já foram descritos 11 sorotipos tá? de bactérias o que significa isso? todo mundo já ouviu falar de sorotipo bacteriano? o que que é baseado no sorotipo? o que que a gente tem no soro? que tá relacionado ao sistema imune lembram disso? o pessoal já fez imuno? anticorpo anticorpo não é específico a um antígeno? é uma cápsula ou esse polissacarídeo que é secretado esse açúcar produzido por uma bactéria não é um antígeno bacteriano? ele não pode desenvolver estabelecer uma resposta imune? pode se eu falo que existem 11 sorotipos significa o que? que existem 11 bactérias ou 11 tipos bacterianos ou 11 tipos de polissacarídeos que podem ser produzidos então você tem lá do 1 até o 11 pra esse 1 não vai ser um anticorpo específico? contra? pro 2 pro 3 até o 11 não vai ser um anticorpo específico? vai então com base na presença desse anticorpo que tá presente no soro a gente acaba tipificando essa bactéria então por isso que a gente acaba classificando como sorotipo então os sorotipos os 11 esses 4 aqui são os principais 1, 2, 5 e 8 e aqui vem um outro problema com relação a essa cápsula que é a formação do chamado biofilme o biofilme é uma das grandes preocupações na indústria de alimentos principalmente de produtos de origem animal então alimentos usinas de beneficiamento de leite que estão associados a produção de queijos uma série de outros fatores naturalmente você tem o contato dessa bactéria ali naquela instalação né então em cima de mesas de utensílios que é utilizado para a fabricação desses produtos você tem deposição dessas bactérias e se esse produto todo esse utensílio não for devidamente higienizado vai formar o que nesses aparelhos nesses equipamentos a deposição dessas bactérias e por eles apresentarem uma produção maciça desse polissacarídeo que a gente chama de exopolisacarídeo forma um biofilme um biofilme é semelhante ao que muitos aqui vocês já ouviram falar pelo menos em propaganda de pasta de dente a chamada placa bacteriana todo mundo já ouviu falar né placa bacteriana a maior parte das placas bacterianas é uma possibilidade do risco de formação de cáries não é isso tá fazendo propaganda colgate agora aqui tá no caso o que são essas placas bacterianas bactérias é depositada continuamente ali normalmente é depositada mas qual que é o problema da formação de placa se não tem a remoção dessas bactérias por uma higienização adequada tá certo então no caso dos estafilococos isso também acontece tá os estreptococos só passando um pouquinho em frente próxima aula é que são os grandes causadores de cáries maior parte da placa bacteriana se todo mundo aqui pegar um suave fazer um fregaço aí na mucosa toda na gengiva dente e colocar numa lâmina vocês vão ver estreptococos à vontade meu professor mas escova o dente todo dia é natural faz parte da microbiota natural o problema é você não escovar esses estreptococos vão juntando 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 e aí você tem um problema animais é a mesma coisa a placa bacteriana o tátaro mesma coisa tá com relação a isso então nada mais é do que um biofilme tá são as bactérias produtoras aí dessa desse polissacarídeo bastante resistente também para a remoção tudo bem outro fator de virulência importante aí é uma proteína que passa a ser um resto né um um subproduto do metabolismo bacteriano chamada de proteína A essa acaba sendo a principal toxina liberada pelos estafilococos no organismo de um animal tá a proteína A ela tem uma função patogênica muito importante que justamente ela determina ela consegue se ligar a essa região do anticorpo aqui todo mundo lembra disso imune ou estão tendo a gente vai pegar a estrutura de um anticorpo a gente tem duas regiões uma região que se liga com o antígeno que é chamada região FAB ou FAB e uma região chamada região conservadora chamada região FC essa região FC do anticorpo ela tem propriedade de ligação com membranas celulares de várias células do organismo tá qual que é o problema disso daqui dessa proteína A se ligar a região FC porque existe um processo imune chamado de opcionização não sei se vocês já ouviram falar nada mais é uma bactéria por exemplo sendo revestida pela ligação de vários anticorpos tá totalmente revestida aqui tudo mais aqui vamos lá revestida em anticorpo tá o que que isso vai promover essa ligação de vários anticorpos aqui acaba facilitando para células fagocíticas principalmente uma célula chamada macrófago de vir e fagocitar essa bactéria então essa região aqui conservada região FC aqui que seria a ponta desse Y aqui tem propriedade de se ligar com a membrana plasmática desse macrófago e esse macrófago acaba facilitando digamos assim prender a bactéria para que ocorra a fagocitose e englobamento direto tá então uma proteína bacteriana se ligando essa região FC ela impede a questão da fagocitose tá acaba dificultando também tendo uma capacidade antifagocítica também tá é muito importante essa proteína A outra questão é a questão da coagulase né quando você tem por exemplo a infecção disseminada no organismo do animal por estafilococcus aureus ocorre um quadro clínico chamado de coagulação intravascular disseminada não sei se alguém de vocês já ouviu falar chamada CID tá qual que é o grande problema da coagulação intravascular disseminada disseminada significa o que distribuída em tudo que é parte do organismo um coágulo circulante dentro do organismo do animal em tudo que é parte o que é esse coágulo qual que é o grande problema vai ocorrer o que deposição desse coágulo muitas vezes em órgãos amplamente vascularizados como pulmão fígado rim e isso vai causar uma insuficiência obviamente circulatória naquele órgão resultado insuficiência na função daquele órgão insuficiência renal insuficiência pulmão e insuficiência respiratória então isso muitas vezes acaba determinando o que? a falência múltipla de vários órgãos que acaba determinando combinando com a morte do animal tá então grande parte dessa coagulação intravascular disseminada nada mais é responsável quem aqui? pela produção da coagulase então o estafilococcus aureus que é um estafilococcus coagulase positiva pode propiciar essa sepse que é a disseminação bacteriana e junto essa coagulação intravascular disseminada tá o que é uma forma altamente patogênica grave resultado infecção por estafilococcus aureus tudo bem pessoal? tá um exemplo aí bom além das hemolisinas né que eu mostrei pra vocês lá os fatores determinantes de hemólise então do tipo alfa beta então do tipo alfa tem capacidade de destruição de quebra de plaquetas mastócitos e hemácias né a beta de hemácias e causando esfingomielina e membrana né então você tem aí uma deposição para membrana e uma é beta é o que? é parcial então ela vai ter uma perda de função tá então aí o transporte de oxigênio vai estar todo debilitado então obviamente que isso confere maior virulência para a bactéria maior capacidade de causar dano severidade àquele problema clínico tá bom a gamma e a delta são mais tem mais ação principalmente na produção de outras proteínas por parte da bactéria que causam maior resistência no organismo do animal tá não determinam diretamente lesão em hemácias em plaquetas em células mas acaba intensificando ação bacteriana tá para a liberação dessas enzimas aí tá bem e além disso ela vai secretar até metabólicos aí né restos do metabolismo produtos do metabolismo bacteriano que tem capacidade de degradação destruição de proteínas e lipídios do organismo do animal onde você tem proteínas em membrana plasmática de célula né lipídios membrana plasmática de célula né então são outras proteínas capazes de destruir epitélio né de vários órgãos aí tá bom então isso daqui confere são estruturas né toxinas substâncias que a bactéria produz capazes de agravar um quadro ou determinar um dano no animal tá chamados fatores de virulência tudo bem pessoal alguma dúvida com relação a esses fatores de virulência compreenderam a ação de cada um deles tá eu vou mandar para vocês primeiro tem uma revisão muito boa apesar de já ser um pouquinho mais antiga de 2006 se eu não me engano não 2012 perdão tá mas é uma revisão bem completa de tudo que é espécie de estafilococcus voltada na parte clínica veterinária tá mando para vocês por e-mail coloco lá na parte do facebook e mando pelo CIGA também tá isso vai dar um embasamento maior para vocês também oi tá a proteína ela tem uma função eu não coloquei aqui mas também a mesma função antifagocítica tá por ela estar ligada a proteína lá vai estar ligada justamente aqui nessa região conservada do anticorpo então ela tem propriedade de ligação aqui estando ligada nessa região conservada quando ocorrer esse processo de opcionização que é justamente essa cobertura de tudo que é antígeno parte de anticorpo você não tem ligação dessa região FC com o receptor de célula fagocítica então é muito mais difícil o que? você ter a apreensão para realizar a fagocitose então quando emite lá os pseudópodos e tudo mais para fazer englobamento dessa partícula para dentro da célula para realizar a fagocitose ela tende o que? a escapar tá porque você não tem a fixação da bactéria na membrana plasmática do macrófago por exemplo tá a função toxina praticamente é essa tá tudo bem pessoal então e para finalizar tá só falar para vocês o que está se buscando estudando e cada vez mais com o advento aí também de biologia molecular de sequenciamento genético uma série de fatores novas espécies de estrafilococos estão sendo descobertas e para finalidade clínica isso daqui está sendo bastante estudado que é a parte de resistência a antibióticos tá a gente escuta muito falar mas principalmente saúde pública na presença aí de superbactérias né bactérias altamente resistentes entra aí a clebsiella pneumonia lá por exemplo que é a KBP-nase né a KPC passando os grandes temores aí de infecções hospitalares dificilmente você tem resultado em tratamento mas os estafilococos principalmente estafilococos áureos né os coagulase positiva vem apresentando um grande desafio tanto na medicina veterinária como também na medicina humana vários casos de infecção hospitalar tanto em hospital veterinário como hospital humano já são descritos por envolvimento de estafilococos áureos resistentes a grande número de antibióticos tá então a ação dos antibióticos muitas vezes por elas serem bactérias gram positivas justamente esses antibióticos eles penetram são incorporados para dentro da bactéria e por serem gram positivas essas bactérias para apresentar uma ampla camada uma camada espessa de peptídeo glicano esse peptídeo glicano é constantemente reposto pela bactéria e é justamente nessa síntese tá do peptídeo glicano na parede celular que a maioria dos antibióticos agem então vai chegar um ponto que vai cessar essa reposição do peptídeo glicano e a parede celular bacteriana ela vai sofrer danos tá e com isso a bactéria sem parede celular a bactéria acaba morrendo né então o fator bactericida aqui tá certo o problema é que essa via de ação há bactérias que impedem a ação direta desses antibióticos tá hoje o que se tem de antibióticos que estão tendo né uma ampla não só como também a resistência mas que são mais utilizados são esses três grupos aqui os beta-lactâmicos em especial a meticilina tá cefalosporinas e as vancomicinas as vancomicinas hoje são consideradas o último recurso para tratamento de infecções por estafilococcus se não dá nenhuma vancomicina dificilmente você tem resultado de tratamento tá o maior problema é que a meticilina que é considerada um antibiótico de amplo espectro tá o grupo de um antibiótico de amplo espectro que tem uma ação bem né significativa com pouca resistência vem ao longo dos anos apresentando cepas bacterianas que apresentam resistência a esse tipo de antibiótico e esse é um dos antibióticos mais utilizados não só pelo sistema público de saúde na questão da saúde humana mas também na medicina veterinária principalmente por serem já bastante produzidos existe uma variedade muito grande comercialmente disponível são mais baratos ou seja a população muitas vezes produtores tem maior acesso a esse tipo de antibiótico o problema é o que o uso indiscriminado desses antibióticos na produção acabou determinando essa seleção dessas bactérias que são resistentes à meticilina tá então as né as beta-lactamases que são produzidas por essas bactérias acabam inibindo a ação desse grupo desses beta-lactâmicos então não determinam a ação lá na síntese da parede celular tá principalmente a meticilina a meticilina as bactérias resistentes à meticilina elas são chamadas de MRSA tá que nada mais é de Staphylococcus aureus resistente à meticilina é a sigla em inglês aí tá as MRSA justamente porque que algumas cepas apresentam resistência à meticilina porque vão produzir um grupo de beta-lactamase tá capazes de inibir a ação da meticilina mas por que algumas produzem outras não porque algumas vão apresentar uma variação genética onde vão apresentar esse gene aqui ó chamado de MECH-A ou gene MECA alguns chamam tá esse gene aqui que está presente lá no cromossomo na bactéria no DNA cromossomal é o responsável pela produção de um beta-lactamase capaz de inibir a ação da meticilina e isso tem uma aplicação na saúde pública principalmente muito grave gente tá o problema disso daqui é que cada vez mais usando antibiótico produtor indo atrás bactá mas vaca lá está com mastrime eu vou usar uma coisa que um outro produtor conhecido meu usa vou lá vou aplicar não dá resultado continuo insistindo e usa e usa e usa indiscriminadamente tá vai selecionando bactéria cada vez mais resistente certo chega ao ponto que aquele estado que muitas vezes poderia ser o problema clínico poderia ser solucionado com antibiótico até mais barato né o mais fácil de ser aplicado ele acaba tendo que já recorrer a antibiótico de última geração que é muito mais caro muitas vezes o dano naquela vaca já é tão grave que a produção é tão baixa que pro produtor não compensa o tratamento o que ele vai fazer descartar o animal tá certo então justamente por isso hoje os MRSA são o grupo de estafilococos mais estudados no mundo tá inclusive aqui o professor Celso tem uma linha de pesquisa com a qual também a gente é com a sua colaboradora aí que é justamente a tipificação de MSA tanto em leite bovino como também em caprino já existe também né o qual a caprino cultura pleiteira também o qual é determinado tem importância regional muito grande você tem uma série aí né de benefícios da caprino cultura leiteira a questão de você você tem um amplo de emprego né de sustentabilidade para a produção você já tem essa sombra que é o MRSA tá que é o grande problema hoje o que se tem é a vancomicina mas mesmo hoje mesmo que a vancomicina tenha uma ampla resistência você já tem cepas resistentes né a vancomicina tem ampla suscetibilidade melhor dizendo você já tem cepa resistente que são as resistentes a vancomicina então estafilococos áureos resistentes a vancomicina e aqui não é cartão de crédito não tá estafilococos áureos que seria intermediários a resistência a vancomicina tá ou seja uma resistência intermediária não tão grave algum funciona ou não tá então pra você ver o quanto que isso daqui é desafiador né então falou de estafilococos áureos o que está sendo estudado hoje resistência antibiótico tá mapeamento se está apresentando ou não bactérias resistentes até antibióticos de última geração tudo bem pessoal alguém tem alguma dúvida com relação a aula estafilococos só na prova não tá então o que que é importante volto falar aqui pra vocês em relação a estafilococos vejam estafilococos coagulase positiva as formas meios de identificação então qual áureos é utilizado que tipo de informação essa cultura vai trazer pra você né o tipo de observação que se faz ali no esfregaço em lâmina então em cocos grampositivos de forma aglomerados de forma totalmente né de forma encaixos tá e também essa questão de resistência antibióticos e os fatores de virulência é onde a gente concentra praticamente a grande importância da aula tá mais nesses casos aqui tudo bem embasando tudo isso a gente vai ter condições se vocês lembrarem daqui a dois anos praticamente lá na disciplina de enfermidades infecciosas ou na clínica de ruminantes eles vão lembrar se tá filococco causou a dor de mastite tá um dos além da clínica de médica de pequenos a questão do otite e por aí em diante tudo bem?